Estamos aqui na 25ª edição da AgriShow em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo e eu estou aqui com o Fernando Giglioli, da UPL, do Marketing e Desenvolvedor de Mercado. Fernando, qual que é o interesse da UPL em estar aqui na AgriShow? Boa tarde, Giovana. É importante para a UPL participar de um evento como a AgriShow porque hoje para nós é um evento onde nós temos a oportunidade de nos aproximar do público do campo que tem plantios de diversas culturas que complementam as inovações que nós temos no nosso portfólio. Então é importante estarmos presentes, mostrando nossa cara, nossa presença junto ao público final, que é o agricultor e um evento que hoje ele tem expressão nacional. Então a gente recebe um público muito grande durante todos os dias aqui do evento e é uma oportunidade muito grande para nós poder comunicar nossas inovações para várias culturas que nós recebemos produtores de cana-de-açúcar, de café, de citros. Então é importante para uma empresa como a UPL ter essa oportunidade num momento como esse. E numa época dessa que é um momento que antecede o cenário de plantios de algumas culturas de grande importância no cenário da agricultura brasileira. E quais são as novidades, as expectativas para essa edição? Bom, em relação à nossa principal expectativa aqui da feira, é transmitir as nossas principais inovações de alguns cultivos para vários agricultores aqui. Por exemplo, nós estamos com o lançamento do Uniseb Glory, que é um fungicida da nossa linha, com registro para várias culturas, como algumas hortaliças, como batata, tomate, para controle de ferrugem na cultura do café, ferrugem alaranjada na cultura da cana-de-açúcar, e também para registros em cereais, como manejo de biosfera em milho e também em soja. Esse é um exemplo de uma das nossas inovações. E temos outras também, como por exemplo, o produto esperto, uma inovação recém-lançada no nosso portfólio, que é o inseticida, para manejo de várias pragas em várias culturas também, como perceveja, mosca branca em soja, mosca branca em feijão, broca do café, como uma principal inovação no setor da cafeicultura hoje, entre outras, pulgão na cultura da batata, outras inovações no segmento de herbicidas, como por exemplo, o herbicida fascinante, que é um herbicida hoje que veio para ajudar o agricultor a ter condições melhores de manejo de algumas ervas aninhas que estão escapando de herbicidas tradicionais de mercado. São essas as principais inovações do segmento de defensivos agrícolas. E outras inovações tecnológicas também, de algum segmento um pouco diferente, como por exemplo, o PDT, que é um polímero orgânico, um condicionador de solo, que nós estamos trabalhando aqui a divulgação no setor de cana-de-açúcar para o complemento na viabilização de um melhor pegamento do MPB, a muda pré-brotada de cana-de-açúcar no campo. Então essa é a nossa expectativa, transmitir essa mensagem dessas principais inovações para o agricultor, dessas diversas culturas que frequentam a feira aqui durante esse período. Obrigada, Fernando, pela entrevista. Giovana Arduíno para o AgroLink. Obrigada.